No Rio Tapajós, está prevista a construção de um complexo hidrelétrico com sete usinas, três na calha do Tapajós e outras quatro no Rio Jamanchi. A maior usina é São Luís do Tapajós, já em fase de estudos. Localiza-se no município de Itaituba, a 889 quilômetros da capital Belém e 249 quilômetros de Santarém, onde o Rio Tapajós encontra o Rio Amazônia. Nessa região do Tapajós, região oeste do Pará, é uma região rica em recursos minerais, muita água, muita madeira, muita biodiversidade e com promessa de grandes barrais aqui na região. Sete no total, as duas maiores, Jatobá e São Luís do Tapajós. Estamos falando de uma região que tem muitas unidades de conservação e é o maior conjunto de áreas protegidas do Brasil. Da área de influência de Itaituba, que são as mais relacionadas com a bacia do Tapajós, são o Parque Nacional da Amazônia, a Flona do Amana, a Flona do Crepori, Flona Itaituba I, Flona Itaituba II, Flona do Trairão, Parque Nacional do Jamanchi, Parque Nacional do Rio Novo, Aapa do Tapajós, Flona do Jamanchi, Flona Altamira. O Parque Nacional da Amazônia já foi criado na época da ditadura militar, é o mais antigo. Mas aí o governo Lula criou o Parque Nacional do Jamanchi. Chega agora com a questão das hidroelétricas, a Dilma, simplesmente ela enxugou várias, não foi só o Parque Nacional. Onde as hidroelétricas vão afetar, ela foi tirando, para poder garantir não conflito com a lei. A gente já vem ouvindo falar sobre hidroelétrico há uns 10, 15 anos atrás, quando ainda estávamos fazendo um trabalho de topografia por aqui. A gente ficou sabendo através dos movimentos, movimentos populares. Eu já posso dizer que, digamos, 80% da comunidade já entende um pouquinho o que significa o hidroelétrico. O que eles dizem é que eles querem fazer o estudo, e quando numa certa fase do estudo, aí sim vai ter as audiências, depois que o irmã estiver pronto. E a gente entende assim, primeiro a gente demonstra resistência. Depois que a pesquisa estiver feita, a gente entende que eles vão fazer da forma que eles estão fazendo em outros lugares. A perspectiva de barramento do Tapajós, de construção das usinas hidroelétricas, não está levando em consideração os aprendizados, os casos que nós já conhecemos aqui da Amazônia, de vários momentos aí da história. Eu estive em Outamira em 2010, eu vi a situação. A cidade ficou a mesma, o hospital é o mesmo, as estradas são as mesmas, e a população duplicou. Represa de Balbina, no estado do Amazonas, é um caso clássico daquelas hidroelétricas que não deram certo. É um barramento para a geração de energia elétrica que, na época da seca, não produz nada do que foi previsto. Não mal produz energia para a própria vila de Balbina. Eu, por exemplo, sou de Tucuruí. A minha família foi uma das que foi prejudicada, que na época teve que se deslocar do local e ir para um outro local. No Brasil não existe nenhuma lei que diga, esse é o atingido e esse é o seu direito. Dentro disso, nós temos, ao longo da história, mais de um milhão de pessoas que já foram expulsas pelas barragens. 70% delas saíram sem nenhum direito. A gente já andamos em Tucuruí, a gente já foi no Santo Antônio do Giral, né? Então, pelo que a gente sabe, o peixe praticamente vai sumir. O peixe que poderia ficar aqui é o peixe que desova na represa. O peixe que desova na correnteza vai sumir tudo. A literatura científica é muito vasta sobre estudo de migração. A literatura não deixa dúvida nenhuma de que as hidrelétricas causam impacto negativo na população de peixes migradores. A falta desses migradores pode causar a ruptura das cadeias ecológicas. Vale lembrar, a alteração de habitat é a segunda maior causa de perda de espécies do planeta. Então, nós vamos sair daqui da nossa comunidade, que nós vivemos do pescado, nós só sabemos pescar. Aí vamos para a cidade. Onde nós não temos um emprego, nós não temos um salário fixo, nós não temos uma profissão para exercer, né? Claro que nós vamos passar mal, né? O que nós temos de informação é que aproximadamente 5 mil pessoas serão expulsas. Então, hoje o município, ele não está preparado para acomodar essas pessoas. Nós sabemos que serão 5 anos de intenso trabalho, mas depois ficará o caos social, certamente, como a gente tem visto em outras hidrelétricas. Nós temos que trabalhar junto com essas empresas para discutir uma compensação ambiental, né? Para o município, porque hoje o município, ele tem muitas necessidades, principalmente na parte ambiental. As hidrelétricas trabalhadoras vão atrair 75 mil trabalhadores. Isso no cálculo da Eletronorte. A palavra afetar tem vários ângulos de afetação. Tem aqueles que vão ter que sair, tem aqueles que vão sofrer um impacto morando na cidade. Para onde essa turma vai sair, vai para onde? Vai para Trairão, vai para Itaituba, vem para Santarém, quer dizer, vem completar o inchaço das cidades vizinhas. Isso também é afetação. Nós somos quase 118 aldeias, 14.770 e poucos habitantes. Esse é o nosso rio, nossa pescaria, nossa caça. Essa é a nossa única sobrevivência, nossa. Se ele vai construir barragem, e aí como é que a arde vai ficar? E vai morrer todo mundo nós aqui. Depois que feito a obra, acho que vai ser difícil para a gente buscar o nosso alimento dentro do rio. Nós não vamos nos alimentar do capim, porque nós vivemos da floragem, nós vivemos do rio. Hoje a gente está precisando de informações, como vai acontecer a construção hidrelétrica, o que vai acontecer. Nós não queremos guerra, nós queremos não sem conflito, mas o governo está querendo. O governo sem ouvir de nós, sem autorização nós, sem consulta prévia, sem dialogar, fazendo, mandando pesquisadores. Por isso a gente prendemos esses biólogos, pesquisadores, porque nós não queremos, vai pesquisar. Sem autorização nós, sem autorização do Ribeirinho, sem autorização do Quilombos, ele tem que pedir permissão. Diria que o município de Itaituba perde muito em relação a esse potencial turístico fantástico que são as corredeiras do rio Tapajós. Em potencial, a região é maravilhosa e hoje ela não é muito conhecida, porque recebe poucos turistas hoje. Se caso tivermos que perder esse potencial turístico, que possa ser compensado de alguma forma para o município, essa é a nossa preocupação. Uma coisa que poderia ser, se eu tiver hidrelétrica, não vai ter. A nossa pergunta é, e o futuro? Essas obras todas são para quê e para quem? O país, ele quer o que nós temos. Quando se trata de um desejo do governo federal, o município, ele se torna muito pequeno diante da vontade e do poder maior. A gente sabe da força do governo, a gente sabe que a vontade dele querer é muito grande. Fico me perguntando, que desenvolvimento é esse? Trocar a palavra economia por desenvolvimento é mentira. Desenvolvimento é quando a qualidade de vida da maioria da população melhora, com saúde, educação, bem-estar, lazer. Isso é desenvolvimento. É grave, é irreversível o processo que o governo está fazendo no Tapajós. Desenvolvimento é quando o governo está fazendo no Tapajós. Desenvolvimento é quando o governo está fazendo no Tapajós. Desenvolvimento é quando o governo está fazendo no Tapajós. Desenvolvimento é quando o governo está fazendo no Tapajós. Desenvolvimento é quando o governo está fazendo no Tapajós. Desenvolvimento é quando o governo está fazendo no Tapajós. Obrigado.